e nesse canal tem vários vídeos como eu ensino vocês a regular sensibilidade porém eu não mostrei para você entender como eu é o Lorde regula minha sensibilidade com vários métodos quando a sensibilidade está pesada quando a sensibilidade está muito alta ok quando está passando muita cabeça quando está agudando o peito então vou mostrar como eu faço para me regular às vezes decorrer a partida às vezes antes aqui no canal eu quero mostrar mano Tik Tok aí todo mundo está vendo isso então vamos andar aí se você não utilizou mano puder me ajudar a utilizar o código que eu tenho um grupo de estranho não comprou muita sala então você puder ajudar a Lorde eu tenho aqui mano Tik Tok mas se quiser poder ajudar me ajudar tá na descrição aí tá na tela também meu código que se puder colocar lá você vai lá ganhando dinheirinho você vai ganhar acho que em 7 reais aí eu também então vai ser bom para os dois certo e bom sou de Imperatriz Maranhão comento de onde é que está no destino se você no canal seja muito ouvido o canal secundário para o campeonato está na descrição tem até o vídeo aí que eu soltei ontem ok e para lá para o vídeo minha tropa é só preciso deixar o likezão aí vai comentando aí enquanto você tá assistindo o vídeo aí comentando onde que você começou a jogar foi para eu comecei a jogar em qual qual é que começou a jogar free fire ou só que você começou a jogar ou sei lá que você joga hoje eu sei lá que você almeja ter para jogar ficar ou se você pretende pôr meu leite ou então bom o capa mãos eita manda bandeirão só que nós já vamos mandar os bandeirãozinho e bora lá para o vídeo minha tropa bom isso depende muito de quando vai regular vamos dar uma hipótese digamos que hoje hoje no caso sábado eu entrei aqui no jogo e minha sensibilidade eu tava sentindo ela mais alta mais sensível tava passando muito da cabeça então joga algumas partidas para ver porque às vezes é primeiro do dia e tal e não é comum né primeiro dia a gente releva joga uma duas três partidas tá muito sensível então não vou gostando e aí o que que eu faço sem prato muito sensível o que é que eu vou fazer aqui isso vou mostrar quando tá sensível quando tá grudando muito no peito como tá mais pesada como está todos os metros beleza se o problema for só na forçada tá passando um pouquinho só da cabeça o que que eu faço é tá aparecendo vocês aí eu diminuo um pouquinho a sensibilidade do meu tal porque às vezes eu tô puxando muito rápido o dedo entendeu isso aqui galera eu tô mostrando como se faz no game tour se você quiser também é o mesmo mesmo que eu faço no game tour para quem acha que velocidade de ponteiro tem diferença para mim tem sim para quem acha que eu não tô mexendo mais porque já tá perfeito então quando eu me acessar um pouquinho desreguladinha tá misericórdia geralmente você na sensibilidade de toque Ok então é o que que eu faço sempre eu dou uma baixadinha tá passando da cabeça do sol achadinho vou jogando e talvez vai dar uma ajeitada isso vai dar ajeitado né eu vou jogando envolvendo a está passando se não tá passando beleza tá melhorzinho aí se eu ver que tá melhor tá melhorando porque mas ele tá variando tá opinando e tal tá pedindo um pouquinho tá variando aí eu vou para sensibilidade do jogo para mim qual é qual que é a mira qual é a mira é a 4 está passando um pouco da cabeça ou baixo Ok é quando eu tô quando eu tô atirando rajando e não tá utilizando a mira aqui daqui tá rajando beleza por exemplo cara tá lendo ela como vocês estão vindo ali a rádio ali tem vocês vendo que ali tá perfeita sensibilidade Ok aí a sensibilidade aí para vocês verem ela tá perfeito eu consegui não puxar não só tem dia que às vezes eu tô puxando puxa capa no segundo no segundo disparo às vezes passar na cabeça e no terceiro quartil que puxa o capa isso varia bastante Ok então que a dica eu dou para vocês quando a mira tá passando a cabeça não evita mudar tanto sensibilidade então quando a mira tá passando muito da cabeça joga alguns partidos em que vocês partidos está passando ele está passando se você tem achar alguém tudo achar vai nas sensibilidade lá e vai baixando vai baixando a sensibilidade um pouquinho puxa baixo um pouquinho para a esquerda Ok a loja mas eu não tenho alguém muito baita vai na velocidade de ponta aí certo que tendo seu celular que tem diferença se tem gente que não tem diferença tem interferência assim sempre utilizei mano você para mim sempre tem diferença uma coisa que a gente que acha que tem diferença e para mim não tem que botão de tirar botão já tem muita gente que diz que tem assim não tem diferença nenhum o botão de tirar o importante você acertar certo e tem gente que acha que tem o discordo que cada um tem sua opinião para mim tem diferença assim eu utilizo certo beleza então vamos para outra hipótese de lado e se a mira tiver grudando muito no peito que 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 acontece olha a minha mira tá passando tá aguardando o peito não sabe o carro primeiro que eu sei pegar para mim as partilhas analisou elas galera assim que o volume principalmente que a do competir que tá falando aqui vocês estão vendo que as vezes não tá tão ruim as espinal o do peito depois o peito capa isso aí eu tava de mãe tava tava ainda jogando essas pastores aí de ontem né então eu tava jogando não estava meio ruimzinho eu só aumentei um pouquinho e ficou legal certo então seguinte a mira tá aguardando o peito não tá tão sensível assim tá demorando um pouquinho vou analisar ver se eu tô fazendo a puxada errada certo que às vezes varia muito ok às vezes é tu que tá só puxando por exemplo às vezes a mente tá um pouco baixa às vezes eu não fiz o movimento correto na loja mas que eu faço a idade para você tem que fazer tá movendo na loja porque vocês sabem quando a loja que é muito importante que você for puxar cá para o movimento que vai fazer tem que fazer o movimento de acordo com o funcionamento do adversário vocês sabem disso né que acompanhar elas antigas sabe o cara não é assim eu sempre falo tem que acompanhar o movimentar para a esquerda puxar a loja para baixo para esquerdo cara para direita puxar a loja para baixo e para a direita e assim sucessivamente acho que eu vou ler o movimento sucessivamente então sensibilidade tá baixa que que eu faço agora lá se a sensibilidade abaixo vou jogar um pouquinho e vamos ver se assistiu o vento tava muito no peito analisar o peixe ah o problema não está mas não é o posicionamento do corpo é que ele também estava acordando no peito que que eu vou fazer feliz geralmente o que eu faço o que eu faço eu vou para o treinamento ok vou eu vou fazer aquele negocinho começa com as smg que são as armas para puxar cá para puxar cá eu vou ver se o problema é literalmente sensibilidade ou não é porque às vezes é tu que não tá conseguindo puxar os capinha mesmo então vou lá com smg ver se consigo puxar cá para com facilidade você dá aquelas famosas clavadinhas né geralmente utiliza até aquele boneco usido no modo treinamento eu vou com smg depois eu faço para as armas AR e depois eu vou para os semis automáticos ok que é m14 m500 sks as coisas para ver se tá legal beleza não tá não tá ainda não tá grudando vocês viram que dá uma grudadinha ali já cá não tá grudando ainda beleza que que eu faço sempre eu vou aumentar a questão de sensibilidade ao toque se tiver nada a sensibilidade aos toques se tiver tudo topado beleza aí já tá topado aí eu vou aumentar um pouquinho a velocidade de ponta aí ok a velocidade ponteiro para quem tem a gente que acha não tem diferença galera é porque é a diferença dela é mínima entendeu sabe aquela quando a mira tava dando só um pouquinho no peito às vezes da capa então se tu aumentar ela ela vai ajustar a virar às vezes a mira tu tá tirando sabe quando tu tá tirando a mira dela mas tá passando o cabelo do cara e não puxa a capa então você puxando mesmo porque essa barra soluciona esse problema é por isso que eu utilizo a velocidade ponteiro ah então se não foi aí se não se não é um desses dois metros funcionar aí eu vou para a sensibilidade do jogo geralmente minha sensibilidade hoje que eu utilizo cidade que utilizou é 94 geral o resto tudo no 96 2x4 red dot já falei para vocês que a sensibilidade das miras 2x4 red dot é a mesma é a a mesma ok tudo não precisa ter preocupado com ele ficar variando a ver se vai dar certo não vai dar certo você não tem que ter essa preocupação esse problema certo então beleza e aí é só agora se por exemplo a loja é o problema da minha mira agora é que ela tá pinando muito tá pinando muito tipo ela não tá ruim mas é para o partido isso é normal você às vezes é puxar a capa não às vezes tipo assim eu tô jogando a ranqueada o primeiro que apareceu daí só capa cara parada na minha frente e depois na segunda o cara para na frente a minha vida no peito aí na outra a minha mira o cara para da minha frente a minha na outra o cara pegou e minha mira é passando a cabeça dele como é que eu faço para solucionar isso né quando eu vejo que meu problema é só isso falei não tá puxando as capinha legal mas não tá 100% do que eu gosto porque quando a sensibilidade tá bom é só na lata é só na lata então quando eu vejo que o problema é só esse já literalmente a senso tá boa mas só tá variando um pouquinho aí eu vou só na velocidade de ponteiro Ok eu falei para vocês aqui o que eu falei para vocês a sensibilidade tá passando você tá passando o cabelo de vez quando puxa a capa não mas tá tá legalzinha aí eu vou só na vez a ponteira puxa um pouquinho a barrinha para a esquerda tá passando um pouquinho no peito tá no peito mas tá puxando as capinha legal mas tá variando um pouquinho aí o que eu só aumento um pouquinho a velocidade ponteira assim você vai melhorar Ok e bom mas é só que um dos metros que eu faço quando a sensibilidade tá variando quando a sensibilidade tá pesada e quanto sensibilidade tá e bom eu espero que vocês tenham gostado mano se gostou do vídeo compartilha deixe o like tamo junto é nóis até o próximo vídeo tamo junto minha trapa